Pessoal, não é verão ainda, mas é interessante vocês verem o que tem de ventilador vindo aí no mercado. Esses ventiladores aqui são os clássicos que a gente já viu no passado, mas pelo que parece, a Monde deu um up nos motores. Então esse clássico aqui, ele trabalhava com menos de 100 watts de potência, aqui ele está com 140 watts, mas eles estão vindo com algo novo aí que é interessante vocês verem. A gente ainda não testou esses produtos, mas são ventiladores de 8 pass, este aqui é bem parecido com o clássico lá de 140 watts de potência e aqui tem o maior ainda, o de 50 centímetros com 150 watts de potência. Vamos ver como é que eles fazem a performance assim que as temperaturas começarem a subir. Pessoal, estou aqui agora na Lecouc e eles estão com uma cafeteira interessante. Ela parece uma cafeteira normal, com um desenho um pouco diferente, mas no final das histórias tem algo interessante aqui dentro. Ela pode trabalhar com pó, mas também tem um moedor e ela consegue moer grãos e aí fazer a passagem do café, café tradicional, daquele de filtro. Sai aqui, cafeteira normal e aqui um corta-pingos. Basta você selecionar, você vai fazer pó ou você vai moer ligando aqui no digital. O produtinho parece simples, mas com uma funçãozinha a mais. Pessoal, agora nós estamos no lado da feira que não é tão popular, mas é bem importante porque tem muitas empresas aqui. É o lado da China. Aqui tem várias empresas chinesas que trabalham em fazer negócios com o Brasil e assim oferecer grande parte dos seus produtos OEM, que seria basicamente eles pegarem o produto deles, vender para uma empresa brasileira e a empresa dali, depois da fábrica conseguir seguir alguns padrões de qualidade, poder estampar a marca brasileira e vender dentro do Brasil. Então, isso aqui é bem comum e aqui a gente vai ver muitos produtos que são realmente a cara de produtos que a gente vê no Brasil e eles são vendidos no mundo inteiro. Por sinal, essa feira aqui, não dá para dizer essa feira, mas é quase duas feiras porque o carpeto desse lado vermelho lá é preto, quase tem uma separação clara entre os dois grupos. Então, até o fim aqui são os grupos chineses. E você vê aqui, ali são liquidificadores, aqui do lado torradeiras, aqui para a minha esquerda já tem aspiradores de pó e lá atrás você vai ver uma mistura de várias coisas, é liquidificador, é air fryer. O pessoal tem de tudo. Cada fábrica faz produtos para várias outras empresas. Às vezes, o mesmo produto vai para várias empresas brasileiras mesmo. E essa é a realidade que a gente tem hoje. Então, dependendo da situação, você vai encontrar um produto de uma marca brasileira, no Alibaba, muito mais barato, claro que está vindo da China. E isso é no mundo inteiro, gente. A China faz produtos muito mais baratos e, por consequência, todo mundo quer um pedacinho para fazer um pouco de dinheiro. Bem, por aqui nós vamos terminando a nossa visita à feira. Estou de volta no cenário da Arpígia. Mas, claro que lá tinha muito mais outras coisas. Tinha celulares, televisores, muita tecnologia, equipamento para exercício, equipamento para cozinha. Nosso foco mesmo é o eletrodomésticos e eletroportáteis. Conversamos com muita gente interessante. Então, dúvidas, conversem com a gente. Vamos conversando sobre esse tipo de tecnologia aqui. E aguardem dicas e avaliações. É o que a gente vai estar fazendo e até desses produtos que estavam na feira estão. para ser lançados. Nos vemos na próxima, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.